Oi galera do EG, estou aqui para convidar todos vocês para participar de um dia do meu treinamento de musculação. Vamos lá? Bom, eu já malho tem mais de 10 anos, mas eu comecei assim, eu sempre fiz esporte, eu joguei vôlei muitos anos pelo meu estado, joguei na seleção do meu estado de Mato Grosso do Sul, fiz balé muitos anos, depois eu comecei a malhar porque eu era muito magra e não tinha resistência para fazer esporte. Eu pego o máximo de peso no leg press, que é o exercício que todo mundo consegue fazer mais pesado, que é o exercício que você consegue colocar carga pelo fato de estar sentado, você usar só as pernas, você está com a coluna encostada, você consegue botar a carga aí, se você quiser vai subindo, subindo, a carga máxima eu consigo meia tonelada, assim eu consigo, mas eu não malho mais com isso, porque posso me machucar e não precisa de repente você exigir tanto do teu corpo. Tem outras coisas como a dieta, o descanso, que dão o mesmo resultado associado a uma malhação menos pesada, sem o perigo de se machucar. Eu acho que a melhor dica de alimentação é você realmente se alimentar de 3 em 3 horas, não espaçar muito o tempo de ficar sem comer, porque quando você fica muito tempo sem comer, eu acho que é impossível você conseguir fazer dieta, você acaba comendo mais do que você quer e comendo um monte de besteira. Eu pelo menos sou assim, se eu passo a tarde inteira sem comer, eu acabo comendo qualquer coisa. Eu não vou falar que eu sou perfeita, que eu não como doce, mas eu evito, pelo menos de segunda a sexta, eu tento fazer uma coisa balanceada, não tomar refrigerante, não comer açúcar, nem sal. O sal também, eu acho que é uma dica que muita gente não sabe, a gente fala, ah, eu deixei de comer doce, mas o sal, principalmente para a mulher, eu acho que retém muito. Então é legal você diminuir, eu hoje em dia não como sal. No final de semana me deu ao luxo de comer, eu adoro qualquer coisa com banana, então eu como um bolo de banana. Às vezes as pessoas falam, ah, mas isso aí não é sair da dieta, mas vai açúcar, eu como aquele bolo de banana integral, eu gosto de pão de queijo, de vez em quando eu como um pão de queijo. A série do Xande é um dia o malho pesado, com menos repetições, outro dia eu faço mais leve, com mais repetições. Ao contrário do que muita gente pensa, eu sou malho três vezes na semana. Eu malho perna dois dias e no outro dia eu malho uma série assim, rapidinha, quase no malho tronco e glúteo. E o resto da semana toda eu faço o exercício aeróbico. Eu tenho mais preguiça, assim, porque o aeróbico você tem que fazer pelo menos 40 minutos. Então eu faço de 40 minutos a uma hora, então tem dia que é cansativo você ficar ali uma hora no spinning ou no transporte. Eu faço mais transporte, eu gosto mais de transporte. Às vezes eu tenho uma preguiça, mas para mim é fundamental fazer o transporte. Nós começamos no agachamento. Ela adora fazer agachamento. Eu acho um exercício mais completo, porque eu trabalho muito quadríceps, glúteo, parte femoral, parte de trás da perna. Depois nós passamos para a cadeira extensora. Trabalha bastante quadríceps, a parte da frente da perna. Depois nós fomos para o leg press, que é o leg press 45, né? Trabalha muito quadríceps, pega a parte do femoral, a parte posterior da coxa. Depois nós fomos para a flexora em pé, que pega a parte posterior da coxa também e um pouco de glúteo. Passei para dar um beijo na minha mulher, porque eu estou chegando em casa de madrugada e ela está saindo para malhar 5, 6 horas da manhã. Então eu estou trabalhando e estou indo trabalhar agora e passei para dar um beijo na minha mulher. Por mim, ela já parava de malhar, porque ela é excelente, o corpo dela é o melhor do mundo. Mas eu sou suspeito de dizer também, tá bom? Mas ela para mim é a melhor, com certeza. Malho, muito. Malho, há quase 6 horas da tarde, como é que é o Malho? Para com isso. Beijo, gente. Valeu.